3, 2, 1 Fala galera, no meu canal Tala Moala e mais um vídeo no canal Hoje pra ensinar um pouco de alemão pra vocês Então eu vou falar o resto Tudo em português e depois traduzir Em inglês Então, a primeira coisa que eu preciso saber em alemão Todo mundo tá estudando, que tá num nível básico Intermediário e avançado Confunde as coisas E fala errado Pra você cumprimentar uma pessoa Que você não conhece em alemão Você usa o Vigetes innen, que é o modo formal Vigetes i Quando você já conhece a pessoa e tem amizade E tem um pouco de intimidade, você usa o O dutzen, que é Hallo, Vigetes dia Pra oi, como vai você É o modo mais fácil de dizer Vamos lá, bom dia Guten Morgen Good morning é Guten Morgen em alemão Boa tarde, Guten Abend Guten Abend Good afternoon, Guten Abend E boa noite Good evening Guten Tag Boa tarde Guten Tag E o boa noite na hora de dormir É o Good night Que é o Guten Nacht Tá bom? Guten Nacht Espero que vocês tenham gostado da dica de alemão E até o próximo vídeo Auf Wiedersehen E bye-bye Bye-bye Obrigado.